Mais de mil vagas estão disponíveis para a educação de jovens e adultos na rede municipal de ensino. Essa oportunidade é para jovens a partir de 15 anos de idade que ainda não conseguiram concluir o ensino fundamental. Eu vou conversar com a secretária de educação aqui de Macapá, Monique França, que vai passar para a gente os detalhes sobre esse assunto. Secretária, são vagas que estão sobrando na rede municipal de ensino que vocês fazem a orientação para quem está querendo concluir o ensino fundamental e médio não perder essa oportunidade. Exatamente. Na verdade, são vagas oriundas de todo esse processo que vem acontecendo de matrículas para o ano letivo de 2024 e que, porventura, os responsáveis deixaram de efetivar essas matrículas. Então, essas vagas voltaram para o sistema e para a modalidade de educação de jovens e adultos, a gente tem cerca de 1.300 vagas ainda disponíveis para 15 escolas que atendem essa modalidade. Então, no nosso site, no site da Prefeitura, nós temos todas as informações das escolas que atendem essa modalidade e que os alunos também têm a possibilidade de, a partir da semana que vem, efetivarem essas matrículas. Então, elas vão seguir, mas de maneira presencial, nessas 15 escolas que atendem a modalidade. Quem quiser se matricular, como é que faz? Secretária, precisa ter feito aquele processo da pré-matrícula online? Não necessariamente, mas, como eu falei, basta se dirigir até a escola selecionada e unido com todos os documentos, com todos os documentos de praxe que a gente exige para a efetivação dessas matrículas. Agora é uma oportunidade muito importante, né? Para o pessoal aí concluir os seus estudos, enfim, é uma oportunidade de avançar na educação. Exatamente, é o que eu costumo dizer. A educação, ela transforma vidas. Então, a gente quer muito, cada vez mais, poder ampliar e efetivar esses direitos à educação, especialmente dos nossos jovens trabalhadores, e que precisam concluir seus estudos para que, dessa forma, possam ter outros horizontes, outros futuros, outras possibilidades de crescimento na sua vida profissional, acadêmica. Obrigada, secretária, pelas informações. É com você no estúdio.